Já vemos, a Lady Gaga chegou mais perto do Tony Bennett, o diretor não chegou mais perto da Dua Lipa. Trazendo para o Brasil, Martinho da Vila e Djonga, quem chegou mais perto de quem? Aí que temos, porque Martinho da Vila e Djonga, a gente tem o ambiente do samba com Era de Aquários, do Martinho da Vila, e ele coloca o Djonga justamente para entrar nesse lugar e falar, vem cá, meu filho, me conta como a sua vivência, o seu rap mineiro pode se encaixar com esse meu jeitinho aqui. E eles fazem o encontro, que é muito bonito, Zeca. Aliás, Era de Aquários é um grande símbolo desse ano de 2021. Aliás, o Splash conseguiu com exclusividade o material dos bastidores dessa gravação, desse encontro. Vale a pena a gente conferir. Vamos lá, Pedro? Bora. Cara, eu acho que é um caso de equilíbrio perfeito entre dois super artistas ali. Curtimos, gostamos.